Você manda para a gente o arquivo da gravação? Espera aí, deixa eu começar a gravar, está gravando. Está bem, mas você manda depois o arquivo da gravação para a gente? Pode falar. Ela está perguntando, depois você manda o arquivo para a gente, está bom o que deu, Dato? Mando, mando sim. Pode ser, amanhã de manhã eu mando, viu? Tudo bem. Viu? Está ok. Começa, Maria. Está bem. Hoje nós vamos entrevistar o senhor Doutato Gomes Costa. Ele é um grande representante de educação no nosso município. Doutato cursou pedagogia com habilitação em supervisão escolar na instituição de ensino Univale e ciências sociais, em nome de Teofotone. Estudou mestrado em gestão e avaliação da educação pública na instituição de ensino UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele sempre se dedicou à educação, lecionou por diversos anos e ocupou o cargo de diretor na escola estadual Dr. João Beral. Atualmente, ocupa de forma brilhante o cargo de secretário municipal de educação no nosso município. Primeiramente, gostaríamos de agradecer e aceitar dividir conosco seus conhecimentos na área da educação. E, em especial, por também compartilhar os desafios que a educação enfrentou e ainda vem enfrentando em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19. O ensino remoto, adotado em minha pandemia do coronavírus, trouxe diversas mudanças para o cenário educacional, como a utilização de tecnologias, como aliadas em sala de aula, a desigualdade de acesso a tecnologias digitais, a valorização do professor e a importância da participação na família no processo educacional. Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de previsar as atividades presenciais às mais de 180 mil escolas de ensino básico pescatórias pelo Brasil, como forma de prevenção à propagação do coronavírus. Qual foi sua reação diante da notícia de que estávamos vivendo uma pandemia e que as aulas presenciais seriam interrompidas por tempo indeterminado? É, que a gente estava vivendo uma pandemia e que as aulas seriam suspensas, é isso, Maria? Exatamente. Certo. Ô, Maria, as aulas foram suspensas em março de 2020. Exatamente até dia 17 de 2020 nós tivemos aulas. Vocês, os alunos das escolas públicas, da nossa cidade, quem estudava na escola privada, as aulas foram suspensas. E aí nós, num primeiro momento, nós achamos, pensávamos que aquilo seria passageiro. Suspendeu as aulas, que daí um mês depois nós estaríamos, retornaríamos e estaríamos de volta. Mas não foi isso que aconteceu. E estivemos há mais de um ano e quatro meses, quase um ano e cinco meses sem aulas. Então, isso foi muito triste, muito triste para nós que somos dirigentes, professores, para os profissionais da educação e também para os estudantes. Porque quando nós vimos mesmo que a pandemia tomou conta, que aumentou o número de pessoas que estavam morrendo a cada dia, aí nós tomamos pé que realmente as escolas não iam abrir naquele momento, porque constituíam um perigo, um risco. E aí, então, nós começamos a pensar todos os prejuízos que os estudantes estavam tendo sem a escola presencial. Porque a educação acontece no presencial, é ali, frente a frente, professor e aluno interagindo. E aluno com aluno convivendo, discutindo. Então, o sentimento foi de muita tristeza. Depois, quando a gente... a ficha caiu mesmo, que nós vimos que a gente não ia voltar, nós ficamos muito apreensivos e muito preocupados. O senhor Deldato, a pandemia trouxe desafios para todo mundo, para todos os setores. Na área da educação não foi diferente. Como o município lidou com essa situação? O Arthur, verdade, teve implicações na vida de toda a sociedade, a pandemia, na economia, no relacionamento social e na educação, nem se fala, foi um prejuízo muito grande. Os estudantes começaram a acumular déficit educacional, a ter prejuízos na sua aprendizagem. E aqui, no município de Carlos Chagas, em 2020, vejo que foi feito o que podia ser feito naquele momento. A Secretaria Municipal de Educação, as escolas, elas se organizaram para entregar para cada estudante uma apostila, e esses estudantes deveriam resolver aquela apostila, resolver a apostila para garantir a carga horária, garantir o tempo de aula, os registros de aula deles no sistema educacional. Mas aconteceu de modo muito precário mesmo, porque até os professores ficaram meio que atados. Como que nós vamos agir? Como que nós vamos fazer? Então, o que podia fazer? Eles faziam, dando assistência aos alunos. Mas pensar que uma grande maioria dos estudantes não têm acesso à internet. A internet que Maria tem, que o Arthur tem, que dá acesso à educação, a maioria dos nossos estudantes não tinham essa condição, como até hoje não têm. Então, tudo foi muito complicado mesmo, mas nós enfrentamos, na medida do possível, tentando corrigir os problemas, tentando cuidar realmente dos nossos alunos e garantir o máximo de acesso dos estudantes a todos os instrumentos de aprendizagem, a todas as formas de aprendizagem. Mas realmente não é fácil, porque tem um empecilho da internet, que a maioria dos alunos não tem, e também de uma máquina boa, um celular, um notebook bom, que a maioria das crianças e dos adolescentes não tem para poder acompanhar as aulas ministradas pelas escolas. senhor Leonardo, sabemos a dificuldade da adaptação ao ensino remoto, tanto para os professores de educação, quanto para os alunos. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelas escolas da rede pública com o ensino remoto? As dificuldades foram imensas, Maria, muito grandes mesmo. Do ponto de vista do professor, os professores, os professores, os professores, eles tiveram que se organizar de forma muito evidente, muito forte, muito intensa, para poder fazer frente à pandemia. Eles, de repente, não tinham mais horário para dar aula, não tinham o horário definido como era o presencial. Ficavam à disposição dos estudantes, durante todo o dia, atendendo, respondendo suas questões. Essa foi uma das dificuldades. E isso mexeu com o psicológico dos professores. Isso interferiu aí no equilíbrio da saúde mental dos professores. E, como eu já disse, a dificuldade maior também dos estudantes mais pobres, que não tinham notebook, não tinham celular, e muitos não tinham internet em casa. Os estudantes do meio rural, então, nem se fala que a internet tem poucos lugares no meio rural que tem internet. Muitos estudantes tinham que caminhar, os estudantes do meio rural tinham que caminhar bastante, subir no monte mais elevado, para poder ver se conseguia ali, com os dados móveis, alguma comunicação com a escola e com o seu professor para passar, devolver alguma atividade que ele, porventura, tinha feito ali, para garantir a carga horária dele. Mas foram muitas as dificuldades, bastante, tanto do ponto de vista do professor quanto do ponto de vista dos alunos. Apesar de todo o cuidado, de todo o zelo que as escolas tiveram, que a secretaria teve para poder garantir o mínimo de condições para os estudantes. Me fale mais um pouco, como você atendeu os alunos da zona rural, que deu o dato? Os alunos do meio rural foram os que mais sofreram também com a pandemia. Eles foram atendidos com as apostilas. O transporte escolar rodava, levando a apostila para os estudantes do meio rural. Eles, então, resolviam essas apostilas e devolviam pelo próprio motorista. O motorista voltava, retornava, para pegar essas apostilas, e o professor ali olhava e registrava nos sistemas quem entregou a apostila pronta. Mas aí entrou toda a estrutura. O transporte escolar foi fundamental, fundamental para garantir o acesso do estudante nesse instrumento de aprendizagem. no único instrumento de aprendizagem que existia, que eram as apostilas. A gente chamava de PET, Plano de Estudo Tutorado, que, na verdade, era uma apostila. Então, os motoristas do transporte escolar foram fundamentais nesse sentido, de levar o plano de Estudo Tutorado e entregar na família de cada aluno rural. E agora, no ensino híbrido, como as escolas públicas se adaptaram às aulas online? É. Como que as escolas... Eu não escutei direito aí. Como as escolas públicas se adaptaram às aulas online? Ah, muito bem. Depois que nós chegamos na secretaria, Maria, a primeira providência que nós tomamos foi de fazer um convênio com a Google for Education. Então, o prefeito assinou um convênio com a Google for Education, que é a empresa da Google voltada para a educação, que foi fundamental. Nós fizemos esse convênio em janeiro, e aí foi feito um e-mail para todos os 2 mil alunos da rede municipal. Todos os 2 mil alunos da rede municipal. Foi feito um e-mail, foi feita a sala de aula, a escola e a sala de aula virtual, que vocês já conhecem muito bem, e que os alunos do município não tinham. E aí foi instalado, feito um instalamento, colocado cada aluno na sala, professores e tal, e hoje eles trabalham com essa ferramenta poderosa, que é o Classroom. O Classroom, todos os estudantes do município têm, os professores trabalham com essa plataforma, já passaram por um treinamento para aprender a lidar com essa plataforma, e a cada dia a mais nós estamos vendo os estudantes lidar com essa tecnologia de forma tranquila, porque a adesão cada vez mais é maior. Tem escolas aqui na nossa cidade que 100% de uma turma já faz sua prova online, já participa da aula, igual vocês estão participando, participa das aulas de vocês. Então, foi muito importante isso aí. Nós estamos providenciando também, Maria, a compra de um notebook para cada professor. Já foi comprado, inclusive. Vai chegar, o prefeito vai entregar um notebook para cada professor, primeiro dos anos iniciais, e depois vai ampliar mais a compra para outro grupo de professores. Isso vai ajudar muito, bastante mesmo. Certo? E as aulas online, é isso, precisa de tecnologia. E uma das coisas que nós tomamos providência também foi de colocar internet nas escolas. Trabalhamos muito por isso. Todas as escolas hoje têm internet, com exceção daquelas do meio rural, que não chega a internet lá onde elas estão. Mas, ainda assim, nós não desanimamos. Estamos atrás de pessoas que podem levar essa internet para o meio rural e garantir o acesso dos estudantes municipais à aprendizagem, a uma aprendizagem, ao conhecimento. Porque o conhecimento é fundamental. Vocês, que são pré-adolescentes, têm que entender que é importantíssimo estudar. Ninguém vai conquistar nada nessa vida se não estudar, se não aprender. A educação transforma as pessoas e ela ajuda cada um a encontrar seu lugar nessa sociedade que nós vivemos. A sociedade que a gente vive é a sociedade do conhecimento. Então, vai ter sucesso nela quem dominar o conhecimento. Por isso que nós estamos buscando o melhor para os estudantes da nossa cidade. Porque não adianta, né? Todos precisam estudar. Todos precisam conquistar um lugar. Porque nós vamos ter uma cidade melhor na medida em que todas as pessoas estudarem e encontrarem seu espaço de realização. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós já falamos como os alunos lidaram. E agora, como os professores lidaram com essa nova realidade das aulas online? Os professores... Foi muito difícil para os professores, né? Como eu disse para vocês, de repente, eles perderam essa questão da temporalidade da aula, o tempo de aula. Que, normalmente, o que acontecia no presencial? Eles tinham o seu horário de trabalho, ou no turno matutino, ou no vespertino. Eles iam para o seu campo de trabalho, que é a escola, cumpriam o seu horário e retornavam para a sua casa. O atendimento do aluno estava circunscrito ao espaço da escola. E, com a pandemia, isso foi por terra. Com as aulas online, foi por terra. O professor acabou que ele ficava de plantão no atendimento a todos os alunos, respondendo ali as questões colocadas por esses estudantes, as perguntas, as dúvidas. Sem horário, na parte da manhã, na parte da tarde, até a noite, muitas vezes, eu sou testemunha que professores paravam para poder atender alunos. E tem outra coisa também. O professor colocava ali no seu próprio serviço, seu celular, seu notebook, sua internet, certo? Porque não tinha outra forma. Ele não podia ir para a escola. A escola tinha internet, mas ele não podia ir para a escola. Então, ele acabava utilizando suas próprias máquinas e suas ferramentas, sua internet. No começo, foi até mais complicado. Depois, ele se adaptou a isso. Ele teve que dar um saldo de qualidade na capacidade dele de lidar com a tecnologia. porque ele não estava acostumado a lidar com a tecnologia. E, até hoje, ele ainda está aprendendo. Nós estamos preparando capacitações para preparar o professor para trabalhar nesse sistema. Ok? Ok. Agora, em relação ao ensino híbrido. Ensino híbrido? É, sim. É, o ensino híbrido leva um pouco mais de vantagem do que o ensino online. Porque, no ensino híbrido, ele já pressupõe um momento presencial. Ele é um momento... O ensino híbrido tem duas vertentes, que é o presencial e o remoto. Então, ele tem uma vantagem maior por conta do presencial. Então, no presencial, ali, o professor vai ter condições de desenvolver intervenções, de analisar, fazer um diagnóstico dos alunos, ver o que os alunos não consolidaram em termos de conhecimento, desde que começou essa pandemia, em 2020, março de 2020, que as escolas fecharam. Então, vai dar um campo maior de trabalho para o professor auxiliar seus estudantes no sentido de olhar ali onde houve esse prejuízo maior e corrigir esses prejuízos que esses estudantes estão trazendo desde março de 2020. Então, o ensino híbrido é esse ensino que o aluno estuda em casa, uma semana em casa, no caso, como foi organizado, na rede municipal. É uma semana em casa e uma semana presencialmente na escola. muito bem articulado para garantir realmente uma aprendizagem de qualidade, eficiente, que traga resultado realmente no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. Deu o dato. Vamos falar mais um pouco sobre essa adaptação das aulas híbridas. Quais foram as medidas tomadas pelo município para retomar as aulas presenciais híbridas? O Arthur, é muito importante essa pergunta sua. Porque quando a gente fala assim, aulas híbridas que pressupõem um aumento presencial, tem que se ter muito cuidado, porque a pandemia não passou. Nós estamos na onda amarela, na classificação do plano Minas Consciente, mas a pandemia não passou. Então, todas as escolas se cercaram de muitos cuidados, seguindo protocolos rigorosos, protocolos rigorosos de comportamento dentro da sala de aula, no banheiro, no pátio, no refeitório, em todos os espaços das escolas, os estudantes e os professores que frequentam o prédio, uma escola, ele tem que assimilar um comportamento, um comportamento de defesa da vida, porque cada um, quando faz a sua parte, está defendendo a sua vida e defendendo a vida do outro. Isso se chama empatia. Empatia. Outra coisa que foi olhada com muito cuidado é o seguinte, que ninguém é obrigado a ir para o presencial, só vai para o presencial àquele estudante que o pai assinou autorizando. Então, para o estudante estar dentro da escola, o pai tem que ter autorizado o ensino presencial daquele estudante. Então, é tudo feito com muito cuidado, com muito zelo. Toda a escola está cheia de cartazes, fazendo os alertas sobre comportamento, as salas de aula todas demarcadas e a sala de aula foi dividida em grupos, grupos, dois grupos, um grupo que foi o mês dividido em quatro semanas e a sala de aula dividida em dois grupos. Um grupo que frequenta na primeira semana presencial e outro grupo que frequenta na terceira semana presencial. isso até a situação da pandemia melhorar mais ainda, que nós acreditamos que vai melhorar. Nós temos essa esperança que vocês, que os estudantes todos possam vir para a sua escola, fazer sua convivência ali com todos, porque isso é muito importante. Isso faz parte da aprendizagem. Então, tudo foi feito, todos os cuidados foram tomados e tudo foi feito com muito carinho, com muito zelo por todos os estudantes, uma acolhida, foi feita uma acolhida, porque quantos de nós não perdemos amigos, eu pelo menos já perdi amigos, assim que eu já chorei, amigos de infância, colegas, professores que a gente já perdeu, colegas que ficaram doentes, mães de colegas nossos da escola que morreu de COVID. Então, isso mexeu muito com o coração de todo mundo e até com o coração das crianças e dos estudantes. foi organizada uma acolhida, uma recepção muito rica para todos os estudantes, em todas as escolas municipais e todas as escolas estaduais, até as escolas privadas, muito preocuparam com essa situação. Na sua opinião, que lição nós podemos tirar desse momento que vivemos, nessa pandemia? Olha, Maria, nós temos muitas lições para tirar. Vocês que são pré-adolescentes, vocês vão levar na alma de vocês toda essa história de dor que a humanidade vivenciou. O mundo inteiro ainda está vivendo esse momento de dor profunda. Mas tudo isso nós estamos vivendo, os adultos, todos, mas tudo isso tem que trazer ensinamentos para todos nós. Nós não podemos passar por esse momento sem aprender uma oportunidade para a gente olhar para o outro com amor, com empatia, olhar para o outro com respeito, não querendo que o outro seja do jeito que a gente quer que ele seja, mas respeitando o outro naquilo que o outro é. Acho que essa pandemia vem ensinar isso para a gente, vem ensinar também que nós precisamos cuidar dos mais pobres, dos que mais necessitam na nossa sociedade. Certo? nós precisamos cuidar dos que mais precisam, dos mais pobres na nossa sociedade, em todos os sentidos. Os governos precisam ter um olhar mais especial para todas as pessoas, especialmente para aqueles que mais precisam. E precisa ter um olhar especial também para a escola. é a escola que recebe os jovens, que recebe as crianças, que recebe os estudantes. As escolas, elas precisam, elas precisam estar aparelhadas em todos os sentidos para oferecer o melhor ensino, porque nós sabemos que o ensino, que o conhecimento é capaz de transformar vidas, de apontar caminhos. Uma criança, um estudante, um adolescente, quando ele descobre realmente o valor do conhecimento, ele é capaz de administrar sua vida, fazer sua história. Então, é preciso ter um olhar muito especial para todas as escolas e é preciso investir bastante para garantir o ensino de qualidade para todas as pessoas e com um olhar mais especial para os estudantes que mais necessitam. Acho que essa é a lição que este momento de dor que a humanidade vive, está passando, que nós vamos superar isso, deve deixar para todos nós. De empatia, de olhar o outro com outros olhos, de não querer que o outro seja do jeito que a gente quer que ele seja. Cada um tem sua história, seu jeito de ser, certo? Então, é isso. certo. E o que, e qual a sua perspectiva para um futuro pós-pandemia? Já, porque você falou já sobre, sobre as missões, agora o que você acha, o que você espera sobre o futuro pós-pandemia? Nossa, Arthur, a minha perspectiva é a melhor. Nós temos que olhar para o futuro, olhar para o futuro com esperança. Vai ser tudo melhor, apesar de toda a tristeza que nós estamos vivendo. Tem muita gente solidária, tem muitos governos bons promovendo políticas públicas para atender a todos e olhando com um olhar especial para os mais pobres. Tem muita gente que mudou seu pensamento, seu olhar da vida. Então, nós precisamos olhar para o futuro com esperança, olhar para o futuro e acreditar que tudo vai ser melhor e vai ser melhor sim. Nós estamos caminhando para um mundo muito mais interessante, uma cidade melhor, um país melhor, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo. Então, minha perspectiva é a melhor, porque as pessoas estão se humanizando mais com todo esse problema, toda essa situação de morte que vivemos hoje na nossa sociedade, as pessoas estão mais humanas, estão olhando para as outras com mais amor. Então, com certeza, o futuro será muito melhor. E, olha, o futuro será melhor porque vocês, Arthur, Maria, vocês vão fazer este futuro melhor. Porque vocês é que vão estar à frente da cidade, desse país. Então, nossa perspectiva é a melhor possível. então nós queremos te agradecer por nos ter concedido essa entrevista e pelo seu importante papel como educador no nosso município e na oportunidade de destacar a resiliência, a persistência e o idealismo do educador brasileiro, que se mostra pronto e disposto a desempenhar seu papel com coragem e otimismo, mesmo frente aos desafios os quais, muitas vezes, estão fora do seu controle imediato. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria, por essa oportunidade, satisfação muito grande de conversar com dois pré-adolescentes. Vocês são muito inteligentes e ainda vão colocar, fazer a história de vocês e colocar muitos tijolos, muitos tijolos do bem na construção de uma sociedade melhor para todos. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigada a você.